Ver mais de volta e pra falar de uma paixão que ultrapassa gerações. Olha, quando as músicas do rei do rock and roll tocam, impossível não lembrar dos trajes e da voz única de Elvis Presley, né? E bem pertinho daqui, em Itajaí, é possível entrar em contato com o universo do astro do rock. Dá só uma olhada. Riscos, fotografias, vitrolas, gramofones, roupas, uma variedade de artigos que despertam a saudade de quem é o eterno fã do rei do rock. Uma maneira ousada de dançar, uma voz única, uma expressividade que ficou marcada na história e que conquistou várias gerações. Ele é considerado um dos maiores e, por que não, o melhor cantor do século XX. Afinal, é o maior recordista mundial em vendas de discos. São mais de um bilhão e meio vendidos em todo o mundo. E aqui, podemos recordar os bons momentos na exposição, que faz uma homenagem aos 35 anos da morte de Elvis Presley. A mostra é levada para vários lugares do Brasil e é a primeira vez que Itajaí recebe todo o acervo. Carlos é presidente do fã-clube do astro do rock e, desde 1986, se dedica a colecionar lembranças e símbolos que são de encher os olhos. Ele é um disco muito raro, né? O Golden Rats, japonês. O Golden Rats, volume 3, japonês, né? Ele saiu no Japão com a capa diferente do americano, atrás ele tem as letras da música, então esse é um disco muito raro e valioso. Ele está avaliado em 800 dólares. A maioria dos itens são importados e estão divididos por fases. Desde o começo da carreira profissional na década de 50, até outras sessões que marcaram a vida do artista, como cinema, casamento, exército, música gospel. O próximo disco é o Elvis Christmas Album, de 1960, que foi lançado no Brasil. Atrás ele tem um calendário de 61. É um disco também muito raro, está avaliado em torno de 500 dólares, né? E tem aqui os singles de papelão, que toca duas músicas, né? Também é bem raro. A jaqueta é uma jaqueta original, é made in USA. Essa jaqueta, o staff do Elvis usou no Elvis em concerto de 77. São mais de duas mil peças que podem ser apreciadas aqui na exposição. E além das réplicas, claro, tem artigos originais, como esses jornais aqui, que são de 1977. O ano que marcou o mundo com a morte de Elvis, no dia 16 de agosto. E além dos registros da época, a exibição dos filmes também desperta a curiosidade do público. Tônia veio de Balneário Camuril e confessa que sentiu saudades. É, parece que eu voltei ao passado, assim, né? Eu nasci em 1960, mas sempre fui fã do Elvis, assim, mas deu uma emoção, assim. Só de olhar pra ele, de ver as fotos dele, eu fiquei emocionado. Gostei de tudo, da linda, dos acervos dele. Quando cheguei aqui, vi o violão dele, ali, onde você viu o exército, né? Fiquei muito emocionado, achei lindo. Vale a pena vir ver ele. Elvis é considerado o artista com o maior número de covers. É o caso de Douglas, que há quatro anos e meio faz shows como Elvis Cover. Mas a paixão pelo rei vem desde a infância. E quem for visitar a exposição pode comprar produtos como esta corrente. A corrente do TCB, né? Que Elvis criou esse simbolismo pra dar pros amigos. Então, assim, servia como mais ou menos um crachá. Quando o pessoal via que tinha pessoas que chegavam no local que tinham essa corrente, sabiam que era uma pessoa íntima do Elvis, né? Então, o Elvis colocou isso como uma jogada. Então, ele colocou o TCB, Take Care of Business, cuidando dos negócios. E, simplesmente, ele botou o raio também, que simplificava muita coisa pra ele na época de adolescência dele. Mas ficou um cartão de visita. Então, as pessoas chegavam naquele lugar e, quando chegavam lá, que estavam com a corrente, o pessoal via, falou, ó, esse aí é bem chegado do Elvis. O músico e ator norte-americano continua sendo imortal pros fãs, que se emocionam com as apresentações do Elvis cover. Então, tem gente que chega aqui, vê a exposição e começa a chorar. Aí, escuta as músicas do Elvis ali, na parte do telão, e choram. Começa a lembrar do passado, né? Tem gente que fala, eu tinha 17 anos quando o Elvis morreu, eu tinha 11. Então, vai lembrando da época do reino, né? E tem gente que chega meio que se ajoelhar no chão aqui. É um santuário do Elvis, né? Então, e não só isso. E o Elvis tinha aquele negócio todo carismático de fazer as coisas pra pessoa. Isso aí sempre ele deixava, sempre era uma forma de agradecimento. Ele usava a e-sharp nos shows, ele entregava. Mesmo que eu entregue pra você um presente. A mostra 35 anos sem Elvis segue até o dia 3 de março. É gratuita e acontece no piso térreo do Itajaí Shopping. O horário de visita é de segunda a sábado, das 10 horas da manhã, às 10 da noite. E aos domingos, das 2 da tarde, às 8 horas da noite. Apresentações cover são feitas na praça de alimentação, às quartas, sextas, sábados e domingos, sempre a partir das 7 horas da noite. E aos domingos, e aos domingos, e aos domingos, Obrigado.